Tudo bom, meus queridos? Como é que vocês estão? Wagner falando aqui com vocês. Bom, esse vídeo, na verdade, é um pedido aí, tá? De um rapaz que entrou em contato com um amigo meu do canal Cândido N7, tá? Meu amigo, no caso, Cândido, né? O Victor Cândido, um grande amigo. Abração, Cândido. Ah, pessoal, vocês não conhecem o canal do Cândido, tá? Ó, tem na descrição do vídeo, tá? Dá uma olhadinha lá que ele tem conteúdos excelentes, ainda mais pra quem é aí... É aí não, né? Pra quem tem placa de vídeo da AMD, né? Sem contar os outros conteúdos excelentes, né? Então, esse vídeo tá sendo gravado pra um cara que pediu uma ajuda lá pro Cândido. E o Cândido me pediu uma ajudinha também, de algumas coisas, né? Mas vamos lá. Então, na verdade, esse vídeo é sobre como vocês podem gravar, tá? Pra quem tem placa aí da NVIDIA. Lembrando, algumas coisas que eu vou mostrar é pra quem tem placas RTX. Em alguns modelos a GTX funciona, em outros não, certo? Então, esse vídeo vai ficar dividido em duas partes. Primeiro falando um pouquinho dentro do OBS e depois usando o software nativo da NVIDIA, ok? Eu dou os prós e contras de cada um. Então, tu fica ligado aí. Bom, pessoal, então aí a pós-abertura, tá? Pra ti ainda que não tá inscrito no canal, já se inscreve no canal, dá um curtir nesse vídeo, compartilha, que tenho certeza que esse conteúdo vai te auxiliar. Primeiro ponto, como eu falei, vamos falar sobre o OBS, tá? Então, pra quem utiliza o OBS Player, como eu estou utilizando aqui, certo? Já vou mostrar a telinha pra vocês. Vocês podem fazer uso pra quem tem placas RTX e GTX. Podem usar um software chamado NVIDIA Broadcast. Pera aí, ó. O software NVIDIA Broadcast, o que ele proporciona pra vocês? Na verdade, ele foi o carro-chefe que foi trazido por toda a questão da NVIDIA com os modelos RTX, né? Que é a questão de fazer streaming, fazer gravações, tá? E entre outras coisas, certo? Então, o que é esse software? Já tem vídeo aí no canal, tá? Vou deixar até na descrição. Tem vários vídeos dele. Tem vídeo comparando ele com o Galaxy Note 10, com a câmera. Óbvio, eu tenho uma câmera aqui, uma Abril 4K, certo? Já deixando bem claro isso. Mas essa câmera, essa imagem minha que tá aqui, tá sendo capturada em 4K, mas apenas 30 FPS. Que ela não captura em 60 FPS. Aí vocês podem usar o modo dela em Full HD, pra quem tiver, né? Ou então, outros modelos de câmera, tá? Sem problema nenhum. O que é esse software NVIDIA Broadcast? Ele é voltado, então, aí pra quem tem placas RTX. Funciona com alguns modelos da GTX, como eu já coloquei no canal também, um vídeo falando sobre isso. Mas, só pra supressão de ruído, que é o que eu estou utilizando aqui. Então, como que a gente faz? A gente vai lá, ó. Fonte do microfone. Deixo, ativo o microfone de entrada. Eu tenho esse daqui, ok? E daí tem os efeitos. Aqui tá, pra reduzir o ruído. E embaixo, pra reduzir o eco da sala. A minha sala aqui, meu escritório, é bem pequeno, tá? Então, ele tem mais ou menos, quase 2,5 por 2,5. Acho que é, se não me engano, 2,25 por 2,25. Não parece. Mas, é bem pequeno, tá? Tanto é que aqui no fundo, parece que é muito mais fundo, por causa da câmera, ok? Porque ela tá com um ângulo de 90 graus. Temos que lembrar disso. Então, aqui me gera muito eco, muito ruído. Inclusive, se eu ficar bem mais próximo do microfone, vai ficar até melhor o áudio pra vocês. Mas eu não gosto de deixar tão perto assim, principalmente na hora que eu tô aqui conversando com vocês, ok? Eu também tenho uma janela muito grande, então essa janela causa também um eco e causa uma possível distorção no áudio também. Então, o que que faz essa parte aqui? Ele reduz o ruído e também tira o eco da sala. Deixa ativo, beleza. Para quem tem modelos RTX, nós temos a melhoria da câmera. Então, tá aqui aberto, tá? Olha lá, ó. Tá em 4K, 30 FPS. Tem efeitos parecerem aplicados, como tirar os ruídos ao redor. Eu tô com uma luz em cima ligada, tá? Eu tenho duas lâmpadas direcionais, uma que tá pra cá, outra pra trás. Essas de escritório é normal, tá? Até eu vou ligar o LED aqui pra mostrar pra vocês. Eu tenho um LED atrás da minha bancada. Ó, ligando esse LED, vocês vão notar, ó, que tem uma determinada interferência que é gerada aqui, ok? Se eu deixar em Full HD, ativo, remoção de ruído, vai diminuir essa interferência. Por que que gera essa interferência? Eu tô gravando em dia, tô com a janela aberta, dá menos interferência. Inclusive, no vídeo que eu gravei ontem pra ajudar o rapaz, que eu mandei direto pelo drive pra ele, eu gravei à noite. Então, à noite nota mais a interferência. Por quê? Porque eu tenho uma luz de LED, tá? Então, a luz de LED, ela trabalha na entrada da frequência, a luz, a câmera numa outra frequência, tá pegando 30 fps, se pegasse 60 fps, ia diminuir essa interferência. Então, é essa a diferença que vai dar, ok? Então, à noite, a gente nota mais isso. Então, essa remoção de ruído vai remover essas interferências e até um pixelamento da tela. É bom esse aplicativo, porque, ó, vocês estão vendo no meio da tela tá a minha qualidade da imagem, ali no OBS tá outra qualidade da imagem. Então, ele faz uma melhora significativa. Bom, falamos do NVIDIA Broadcast. Agora, levando tudo isso lá pro OBS. Ó, deixa eu virizar aqui o NVIDIA Broadcast, tá? Deixa eu mostrar o meu OBS pra vocês. vai ficar o fundo do fundo do fundo, mas sem problemas nenhum. Algumas configurações básicas que a gente pode utilizar aqui no OBS, certo? Pra quem for gravar aqui pelo PC. Quem tem outro PC pra gravar até ficar melhor. Mas eu, como só tenho só um computador, não tenho placa de captura, é diferente. Aqui embaixo, eu já tenho cadastrado, cadastrado não, né? Adicionado o meu microfone. O que eu tenho nele? Lá, ó, NVIDIA Broadcast. Então, tem o microfone padrão e pegando do software Broadcast, que atrasa a supressão de ruído. Então, eu não tenho nenhuma outra aplicação de filtro nenhum no meu OBS. Apenas isso daqui. Lembrando que tem outro ponto aqui. Vocês vão ver aí no canal, tem uns vídeos meus que o áudio é um pouco melhor, um pouquinho pior, porque eu tenho o Windows 11 instalado. Eu faço parte do programa Insider. Então, toda atualização nova que tem vai dar alguma diferença e normalmente eu noto diferenças na questão do áudio. Que às vezes parece que fica um pouquinho mais grave, um pouquinho mais agudo, um pouco mais longe, um pouco mais perto, apesar de estar as mesmas configurações. Ok? Para a câmera. O que a gente faz na câmera ali? Já está cadastrada aqui minha câmera, adicionada, que vai estar aqui no canto. Dou dois cliques e eu pego lá, câmera NVIDIA Broadcast. Se fechar aqui a tela, quando a gente mexe no aplicativo, tu simplesmente clica na tua câmera, vai lá e volta, e volta ali NVIDIA Broadcast para capturar a câmera. Pessoal, eu cadastrei com esses nomes, tá? Então, vocês peguem, vai aparecer sempre NVIDIA Broadcast e coloquem câmera ou o nome que vocês quiserem. Ok? Pronto. Do OBS é quase tudo isso. Agora vai ficar uma dica bem importante para vocês. Aqui em configurações, tá? Inclusive, no vídeo de ontem que eu gravei para o rapaz lá, abraço, não sei teu nome, cara, mas por favor, escreve nos comentários do vídeo teu nome, o nome do canal também, já deixa uma propaganda do canal para o pessoal também poder se inscrever. Ok? Aqui, pessoal, dentro do OBS tem alguns pontinhos que vocês podem dar uma olhada. Deixa eu só puxar aqui para o lado, tá? Deixar assim para vocês que fica melhor, tá? Então, olhem só. Transmissão está 30.000 Kbps, tá? Essa transmissão vai pegar um Full HD lá para o YouTube, caso forem fazer uma transmissão direta por aqui. Eu, como tenho 400 MB de Down e 200 de Up e o que importa é o Up, vocês podem pegar o Speed Test, vou deixar na descrição do vídeo aí também como é que vocês podem testar, analisa o Up de vocês, eu consigo chegar aqui a 130.000 Kbps, tranquilo, com meus 200 MB, que foi uma qualidade muito top, tá? Então, aqui, o meu monitor é 2.5K, eu consigo jogar para o YouTube a 2.5K e vai ter uma qualidade muito boa lá, sem dar lag, mas, óbvio, se eu colocar para jogar, aí vai dar umas trancadas, tá? Então, tem que diminuir um pouco essa taxa aqui, ok? Aqui em gravação, que é quando eu estou gravando, uma das formas que eu uso é gravar em arquivos do tipo MKV, por que que MKV? Porque se minha gravação funcionar, se reiniciar, ou der um crash no vídeo, eu consigo recuperar a informação até o momento que trancou, se eu gravar já em MP4, o arquivo inteiro vai para o lixo, inclusive aí no canal tem um vídeo explicando como que eu converto facilmente por dentro do OBS de MKV para MP4, ok? Também vai estar na descrição do vídeo, tá? Então, tem muita coisa aí no canal. Então, eu uso em MKV, tá? Eu uso o próprio codec da NVIDIA, o NVIDIA NVENC, tá? Para H.264, fazer a conversão, deixo ali, mas um ponto importante aqui, qualidade da gravação, eu estou gravando em 130 mil KVPS, é uma qualidade bem alta, bem alta mesmo, por quê? Para na hora que eu levar para a edição, sim, na hora que eu for editar esse vídeo, se eu tenho uma taxa muito baixa, a gente faz o chamado upscaling, né? Então, a gente aumenta essa taxa, né? Mas se eu já tenho uma taxa alta, eu vou trabalhar com essa taxa muito alta, é a mesma coisa que eu gravar em Full HD que ele transformar em 4K, eu consigo, sim, mas não vai ficar tão boa a qualidade quanto eu gravar em 4K e editar em 4K, ok? Então fica a dica aí, 130 mil, coloque aqui, como pré-definição, qualidade máxima, eu uso assim, e aqui cabe uma dica aí que o Cândido me deu, inclusive, é alguém que segue o Cândido no canal dele, se eu não me engano, é alguém que está fazendo doutorado sobre alguma parte de codec, alguma coisa assim, me desculpe se eu falei errado, mas ficou uma dica aqui, colocar olhar para as quadras futuras e como Bframes máximo 4, normalmente vem por padrão 9, 8, se não me engano, usem 4, tá? Então essa aqui é uma dica que o Cândido me deu do canal Cândido N7, não posso deixar de agradecer o Cândido, eu também não sei o nome do rapaz que ensinou isso para o Cândido, tá? Então me desculpa aí, mas Cândido coloca nos comentários o nome do rapaz, certo? Já marca ele aí também para nós, né? Então, voltando aqui, olhamos para isso, perfeito, um outro ponto bem importante que a gente está utilizando aí, que eu estava falando dessa qualidade máxima aqui, vocês vão testar com o computador de vocês, aqui embaixo está mostrando que eu estou usando 2,5% da CPU, então vocês têm que testar se vão gravar o jogo, um vídeo, quanto por cento vai usar para não ficar travando a câmera. E outro aspecto bem importante também, uma dica aqui do OBS, fica no avançado, deixar como prioridade alta, então ele vai sempre jogar como prioridade alta, lá acima de tudo, nos processos do Windows. Se eu deixar uma prioridade mais baixa, na hora de gravar, ele pode dar uma engasgada ou uma travada, como já me aconteceu e eu não tinha me dado conta e não tinha me alterado aqui, ok? Pronto, pessoal, do OBS é isso, eu vou dar um OK aqui, certo? Eu vou puxar aqui para o lado e agora nós vamos para a nossa segunda parte do vídeo, certo? Então o que é a segunda parte? É usando nativamente o próprio software da NVIDIA, para isso vocês têm que ter instalado o GeForce Experience, o que traz o GeForce Experience? Ele traz, além da atualização dos próprios drivers da NVIDIA, ele nos traz a opção de nós selecionarmos o driver, aqui ó, tá? Aqui em cima aparece, se é para jogo ou para edição e stream. Inclusive tem toda a propaganda da NVIDIA em cima disso. Dá diferença? Sim, dá. Se for fazer stream ou gravar utilizando o driver de estúdio, como eu estou utilizando, eu acho que a qualidade fica melhor do que a de jogo, mas aí vai com vocês, tá? Inclusive, eu podia até fazer um teste, né? Usar a de jogo, fazer um teste lá, jogando para ver os FPS e depois a de estúdio fazer o mesmo teste, tá? Eu sei que tem vários vídeos aí no YouTube, mas quando eu faço isso para quem pedir. Coloca aí nos comentários, ok? Então, estou usando o driver de estúdio. Tem que estar com o GeForce XP instalado, beleza? Está instalado, o que você vai fazer quando você quiser gravar ou fazer uma gameplay? Segura o botão Alt e aperta Z, tá? Vai abrir o GeForce XP. Tu pode mudar esse atalho, eu uso Alt e Z que veio como padrão. Então, vai aparecer dessa forma. Para começar a gravar, clique em gravar. Repetições instantâneas são aquelas ditadas, por exemplo, Warzone, que tem lá, melhor momento, se não me engano, ele ativa e ele grava uma parte do jogo para vocês. Ou transmissão ao vivo, tu clica e ele ativa direto, certo? Vamos aprender a configurar aqui, A gente vai lá em configurações, a gente vai ter várias coisas. A primeira delas, fazer as conexões. Ah, quero me conectar no Facebook, quero me conectar no Google, quero me conectar aqui no GeForce XP, eu já tenho cadastrado ali, tá? Na Twitch, fazer uma transmissão, no próprio YouTube para fazer uma transmissão, certo? Faz o teu cadastramento e vai abrir o navegador, ver para digitar as informações, tu valida, tá, tá, tá. Foi, ok? Volto. Layout HOD. O que é o HOD? Ou o HUD, às vezes a gente fala, né? É a disposição das coisas na tela. Então, a gente tem esse grid aqui, ó, com quatro posições, pré-definidas pela NVIDIA. É diferente do OBS, que no OBS, eu posso escolher onde é que eu quero colocar a câmera, ou se eu quero pegar qual tela, aqui não, aqui a gente pega a tela inteira, principal, e ele só dá as opções. Primeiro, câmera. Ah, quero pôr a câmera aqui embaixo, ó, vai ficar à disposição da câmera. Tamanho pequeno, médio e grande. Lembrando, se vocês utilizarem o NVIDIA Broadcast, para aqui, mais ou menos, o NVIDIA Broadcast vai usar de 15% a 20% do processamento da placa de vídeo. Então, se tu for gravar um jogo, cuida, que às vezes, empreenda o jogo, tu pode perder um pouquinho de qualidade nas configurações do jogo. Então, tu faz um teste antecipado sobre isso, ok? Então, tu vai lá e testa. Dá a diferença? Sim, dá, porque eu já testei isso. Dá a diferença mesmo. Dá, tipo assim, uns 15 FPS. Óbvio, tem uma 30, 360 TI aqui, tá pessoal? Quem tem uma 30, 80, 30, 90, não vai sentir diferença nenhuma. E a NVIDIA já prometeu nos próximos drivers, tá? Saiu aí uma atualizaçãozinha para melhorar e diminuir essa taxa, ok? Então, ó lá, tu faz a distribuição da câmera. Ah, quer indicador status, cantativo, alguma coisa? Ó, escolhe onde é que tu quer, tá? Ligado, desligado, tá? Lembrando, eles não sobrepõem, ó lá, ó, ele sempre joga status para baixo, tá? Desempenho, o que é esse desempenho? Olha só, vou ativar aqui para vocês, tá? Opa, vou colocar lá em cima, ó, tá desempenho 60 FPS, tá? Ah, eu quero colocar o básico, vai dar algumas informações, que vocês estão vendo aqui do meu lado direito. FPS, Renderização, latência, uso de CPU e GPU, ok? Avançado, com mais coisas, o clock, Placa de vídeo, porcentagem de GPU, CPU, energia, tá? Entre outras coisas, tá? Latência também, se quiserem. Esse, isso daqui foi, proporcionado pela NVIDIA, na, acho que faz um, dois meses atrás, foi disponibilizado. Ok, que conselho que eu dou? Cara, tu quer fazer aí, mostrar de gameplay, FPS, CPU, GPU? Cara, pega e usa o Afterburner, tá? O Afterburner, mil vezes melhor para isso, tá? Inclusive, no, vou colocar um link aí, que o Cândido tem, toda uma configuração que ele tem lá, do Afterburner, como que ele usa, tá? Então, dê uma olhadinha aí, no canal dele. Eu também tenho um vídeo, mas o do Cândido é muito mais completo, então, dê uma olhada lá. Aqui tem também disposição de visualizadores, se quiserem, de comentários, tá? Óbvio, tá ativo lá, e aí, simples. Ok, vamos para outros aspectos mais importantes, tá? Atalhes de teclado, é os básicozinhos, tá? Tu vai lá, fotografar cena, editar filtro, capturar, iniciar aqui, abrir, fechar overlay, que se chama, né? Que é essa tela que ele abre do GeForce Experience, né? Então, são coisas bem simples, vão mudar. Aqui tem gravações, aonde vocês querem salvar, ok? Lembrando, salvem, num HD rápido de vocês. Ah, Wagner, eu tenho um SSD e tenho uma, desculpa, eu tenho um SSD do tipo, SSD não, falei errado, tá? Tenho um SATA do tipo SSD, e tenho um, um, só um SATA, tá? Que é de disco ainda. Óbvio, o SATA vai ser muito mais rápido de disco, tá? O de disco, de 5.400 RPM, vai, pega a taxa de 80, 70, o SSD vai pegar 500, então salva no SSD. Isso é importante, pra não ficar travando, a gravação de vocês, ok? Mas vamos aqui, pra um ponto bem importante, que é, eu vou direto pra aqui, os dois últimos, tá? Áudio e captura de vídeo. O do áudio, vocês vão selecionar, vou usar o NVIDIA Broadcast, pra superstando e ruído, vem aqui, troca lá, NVIDIA Broadcast, tá? Sempre que tu abrir o GeForce Experience, vai lá e altera, que ele sempre cai por padrão, o microfone que vai capturar, ele não abre por padrão, com o próprio software NVIDIA, não sei até o porquê, tá? Então vai lá, deixa as taxas máximas aqui, e ponto. Dá a voltar, vamos agora aqui, captura de vídeo, tá? Esse é o aspecto bem importante. Lá em cima, é a duração dos replays, aqueles que ele faz automaticamente, tu diz quanto tempo tu quer que grave, quanto tempo vai usar no teu disco, e aqui embaixo, a qualidade. Baixa, tá? Que ele proporciona lá, dá uns 15 mil Kbits, tá? Que é o bitrate que vai dar, ou então 15 mil Mbps, tá? Só fazer a taxa de transformação ali, né? Ok? A média, a alta e a personalizada. Eu gosto personalizada, aí tu seta. Eu consigo tranquilamente gravar aqui a 4K, isso foi proporcionado depois de uma atualização, isso já faz mais de seis meses, ele grava a 4K sem ficar travando nada, fica bem de boa no jogo gravando. Mas, sem aparecer minha câmera, quando aparece minha câmera, os meus FPS caem, tá? Então, sem a câmera fica top, inclusive, tem aí no canal, gravação do Warzone, gravação do Forza, tá? De qual outro, tem do Outriders, tá? Tem algumas gravações aí em 4K, que eu deixo 60 FPS, né? Pra ficar fluido o jogo, ok? Mas ele não vai pegar, ele não vai me proporcionar aqui, e a taxa de bits, tá? Eu gosto de deixar ele lá igual ao BES, 130 mil. Wagner, vai gerar um arquivo gigante? Sim, vai, mas vai gerar um arquivo de alta qualidade, ok? Certo. Agora, vamos para os comparativos que eu falei, entre o BES, tá? e entre o NVIDIA Broadcast, tá? Primeiro aspecto, pessoal, NVIDIA Broadcast, se tu for gravar um jogo, tá? Eu acho a qualidade bem maior, opinião pessoal, ok? Com a câmera desligada, se tu tem uma 3080, 3090, então não vai fazer diferença nenhuma, na minha faz diferença com a câmera ligada, espera-se nos próximos drivers, ter uma melhoria, ok? Referente a customização, NVIDIA, desculpa, o GeForce Experience, tá? Que ele ativa ali, overlay, que a gente até diz, né? Referente a distribuição na tela, é aquilo lá, é aqueles quatro grid e ponto final, não pode fazer mais nada, ok? Referente a OBS, OBS, quadra e taxas grandes, sim, eu acho que eu consigo capturar, de um jogo, com o GeForce Experience, melhor do que com o OBS, tá? Tô dizendo, minha opinião, ok? Até posso, quando eu ver, testar outras configurações, mas eu acho que fica melhor, a qualidade. Em compensação, OBS me proporciona aqui, ó, eu tô com a minha câmera aqui do lado, quero colocar pra cima, diminuir, maximizar, colocar uma bordinha ao redor, colocar um logo no canto, cara, assim, tu faz o que tu quiser, com o OBS, tá? Tu faz muita coisa, clica ali, pra fazer uma contagem regressiva, pra alterar a câmera, tá? Ou até pelo celular, pode configurar um aplicativo, altera a câmera, pega um corte de cima, um corte de lado, se tem outra câmera, troca a sua patela do jogo, troca quando aparece a câmera, Tu faz assim, ó, Tu faz miséria com o OBS, ele é muito top pra isso, tanto é que na nova versão do OBS, ou o próprio OBS, junto com a NVIDIA, eles prometem, tá? Já está integrado a essa questão do NVIDIA Broadcast, então, tu ter um filtro já, incluso dentro do OBS, trazendo uma qualidade de áudio e de vídeo bem melhor, então, provavelmente, aí tu não tem que ter outro aplicativo aberto, vai rodar tudo mais fluido, aí, acho que num jogo, vai ficar muito, muito top, O OBS, tu pode aplicar filtro em som, mexer em coisa de imagem, tu faz muita e muita coisa, certo? Então, acho, pessoal, que eu dei um aspecto geral, aí ficou um vídeo gigantesco, aí, né, vinte e poucos minutos, mas espero que eu tenha conseguido sanar todas as dúvidas de vocês. Essas dúvidas que eu ajudei a sanar, é de muita, muita conversa, a minha, com o Cândido, a gente discutindo sobre imagens, sobre qualidades de som, sobre isso, sobre isso, assim, a gente já usou tanta coisa, sabe? Eu tenho placa da NVIDIA, ele tem placa da AMD, então, é muito legal esse papo que a gente tem. Inclusive, você, se não se inscrever no meu canal ainda, se inscreve aí, se inscreve no canal do Cândido, a gente tem conteúdo de muita coisa, tá? Eu tenho aqui esse vídeo pra vocês aí, tem vídeo sobre estudo, sobre gerência de projetos, sobre gerir software, sobre, assim, tem muito, muito conteúdo, novidades aí sobre Windows e assim vai longe, né? Porque, depois que você aprende, tudo fica mais fácil, né? Então, tu, ó, se inscreve aí no canal, já compartilha esse vídeo, se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida, coloca aí nos comentários, tá? Então, eu acho que dê um overview geral, né? E como bônus aí pro pessoal que ficou até agora o fim, tá? Quiserem editar os vídeos de vocês, sem gastar nada, sem ensinar nada, tem um programinha chamado Da Vinci Resolve, tá? Que já até tem vídeo aí no canal, eu uso diretaço ele, tá? E de todos os meus vídeos nele, porque ele é gratuito, consegui editar em 4K, 8K não dá, 8K é sua versão paga, mas em 4K tu faz misérias com ele, e ele roda muito bem, tu exporta e é totalmente gratuito, então, pra ti que tá conseguindo criar conteúdo, tá? Corre aí, ó, Da Vinci Resolve, certo? Não gasta nenhum centavo, o software feito é a Blackmagic, tá? A Blackmagic é responsável por câmeras que a gente conhece, que são muito, muito, muito top, tá? E pode fazer edição de vocês, tem muito material no YouTube falando sobre o Da Vinci Resolve. Certo, meus queridos, agora cheguei ao final desse vídeo, até cansei aqui, fiquei garganta seca, mas espero ter ajudado todo mundo. Abração e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.